Como conheceste a Bela? 4 de Julho... Ah... Pai, 2 da manhã. Conheci a Bela numa noite do e-club. Bêbada. Começámos bem. Começámos bem. Começámos-nos na Universidade. O Paulo era caloeiro. Nada para os engenheiros comerem os caloeiros. Temos apoiados atrás. E aqui. E pronto, ia estar ao relógio. A Bela Real. Qual foi a primeira impressão que tiveste dela? Hum... Tinha a personalidade forte e era muito simpático. Era? Já não é? É que estava muito tímido. Uma vez tem que ser assim devagarinho. Muito simpático... Nós sabemos a verdade, ok? Não te esqueças muito. Muito... A dobrar? Exato. Portanto... Grande. Muito alto. Está para perceber. Acho que é a primeira impressão de toda a gente. E... Muito querido. Muito querido. Valeu, valeu. Qual é a música que mais os identifica? Há muitas. Há muitas. É a Without You, do Usher. Titanium, da Sia. Do Usher contra não sei quem, já não sabia. Usher. Diz-me qual é a qualidade. Diz-me qual é a qualidade. Hum... Uma qualidade. Hum... Isso agora vai ser um bocado de trabalho. É bondoso. Faz-te trazer o melhor dos outros. Ao de cima. Hum... Um ponto negativo. Hum... A Teimoso. Teimoso com uma putaça. Teimoso com uma caralho. Hesitares muito, beves. Qual é o seu prato favorito? O seu prato favorito é... Hum... Bacalhau, abrás. Fiz por mim. Bacalhau com natas ou massa gay? Massa gay? O que é massa gay? É uma massa com azeite. Para, cara. Não. Massa com azeite. Qual é o seu passe-tempo preferido? Da Bela? Da Bela? Dura, dura. Dura, dura. Será? Está a comer com as gatas. Pode ser. É um dos. O Paulo é louco por... Eu não sei. Por mim. Que suposta típica do Benfica. Agora é a verdade. É por mim. E pelo telemóvel também. É Bela é louca por... Pelo Paulo. Eu... Te incomodavas nisso. Te incomodavas na tua noiva? Hum... Nada. 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 Quem disse amo-te primeiro? Foi a Bela. Acho que foi ele. Acho foi ele. Eu disse que era pobre. Quem cozinha melhor? Eu. Quem veste a saia lá de casa? Não sei bem. Quem vai ver isto? Vai. Vai. Visto eu. E as calças? Visto eu. Quem veste as calças lá em casa? Eu. E lá na nua. A minha mãe não vai ver isto, vai não? Não vai nada. É melhor na cama ou no sofá? Tinta do lado. Veste a visão? É no sofá? Para ver televisão? Claro. Até no chão. É preferível? Grelo ou regueifa? Ou os dois? Grelo. O tamanho importa? O que importa? O tamanho do coração importa muito. O que dizem os teus olhos? Os meus olhos não dizem bem aí. E as leite até saltam. Com emoção. E o som até que tomam bem ao leite. Estou muito feliz. Muito obrigada. Mas dizem que eu estou muito feliz. E que vou casar com a mulher que eu amo. Estou muito feliz. E isto. Tenho umas amigas espetaculares. Diretamente das vidas dos aliados. Comenzar o papel com o que eu falei. Boca, bebê. Boca! I can't win, I can't reign I will never win this game Without you Without you I will never win this game Yes I will never win this game I will never win this game Without you Without you I can't rest, I can't fight All I need is you and I Without you Without Without you Without you I can't rest Eu, 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 without you, eu Góta no! Tá gravando! Eu, eu, without you O que é isso? O que é que vais ver? Minha família Falso Mas o que é que vais ver? Que concerto é que vais ver hoje? Que concerto? Que concerto é que vais ver hoje? Que concerto é que vais ver hoje? Que concerto é que vais ver hoje? Muito grande ao Paulo e à Bela também Olá Paulo e Bela Hoje não é o melhor dia para eu estar aqui a fazer este tipo de votos Estou com uma ressaca fodida Estou a fazer anos hoje Mas quero-vos desejar as maiores felicidades Paulo Tens de começar a lutar Para não morfiar Olá Paulo Olá Bela Deixar-vos uma mensagem de carinho E muitas felicidades para vocês Não se esqueçam que hoje é o primeiro dia do resto da vossa vida E agora vamos ali todos brindar Com um pinguinho Daqueles que Paulo gosta Um abraço Beijinhos Paulo Paulo e Bela Desejo-vos muitas felicidades Para o primeiro dia do resto da vossa vida Um beijo muito grande aos dois Olá Bela Desejo-vos felicidades Beijinhos aos dois Porque não Olá Paula Olá Bela Desejo-vos muitas felicidades neste dia para vocês Bom Se tiveres dito que não é menos 100 pontos Bom Felicidades Olá Olá Queremos desejar-vos as maiores felicidades do mundo E tudo bom Para vocês E para os menininhos que aí vêm Beijinhos Um ótimo dia Olá Bela Desejo-vos muitas felicidades Com esta nova etapa E espero que tenham gostado Meninos como este Muitas felicidades Beijinhos Saldê Manda beijinho Paulo Felicidades Espero que não sejas tão desengonçado na noite Não precisa com beijos no body attack Boa Felicidades Paulo Beijinhos Tchau Olá Bela Felicidades Que se aturem durante muitos anos E que venham aqui também ao seu rosto Enquanto durante muitos anos Olá Paulo Olá Bela Desejamos as maiores felicidades Para esta nova etapa que se avizinha Que sejam muito felizes Agora e sempre Parabéns Paulo Cuida bem da Bela Já que foi a única coisa que tu não escolheste mais barato Adeus Felicidades 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 Obrigado.